Olá, muito bom dia para vocês. Está começando o Bom Dia Lep desta sexta-feira, hoje dia 11 de outubro de 2024. Vamos agora aos destaques desta edição. A Agência de Fomento e Desenvolvimento do Piauí lança linha de crédito para que taxistas comprem carros elétricos. Vai ser tanto para os taxistas o benefício, né, como também para o meio ambiente, essa linha de crédito sustentável que a Badespa está lançando. Cresce o registro de crimes contra animais no Piauí. Mudanças climáticas impactam na qualidade de vida e a educação ambiental é essencial para mudar essa realidade. O planeta está se aquecendo e isso não é novidade, isso já era previsto. A meteorologia já previa há anos atrás, muitos anos, e sempre dizendo, alertando da questão de que iria acontecer mudança no clima. E nós estamos vendo isso, né. E você vai ver ainda, na Semana da Criança, vamos falar da importância do brincar para o desenvolvimento saudável dos pequenos. A Badespa, Agência de Fomento e Desenvolvimento do Piauí lançou uma linha de crédito para taxistas. Esses profissionais terão acesso a financiamentos na compra de veículos elétricos. A nova linha de crédito lançada pela Badespa oferece a possibilidade de financiamentos para taxistas adquirirem carros elétricos. O limite operacional dos financiamentos pode chegar a 100 mil reais. E a taxa de juros é baixa, de 0,5% ao mês. E o pagamento pode ser dividido em até 60 meses. A iniciativa visa modernizar o serviço de táxi em Teresina. Com isso, tem uma melhoria bastante para a renovação da frota, diminuindo os custos dos combustíveis. A gente já está recebendo as propostas dos taxistas, já temos taxistas interessados, trazendo orçamento das concessionárias que têm esse veículo disponível. Os pré-requisitos para os taxistas é ter o cadastro de taxista da S-Trans. O Alvará tem que estar com toda a documentação regularizada, a documentação dele pessoal e o orçamento do veículo. Não temos burocracia, é apenas a documentação pessoal e a isenção, ele comprovando que realmente o veículo é para a linha de crédito taxista. A categoria dos taxistas aqui da capital recebeu de forma positiva o anúncio da nova linha de crédito. Isso vai ajudar muito a categoria na questão de estar trocando sua frota e trazendo mais conforto, qualidade e segurança para os nossos usuários. Só em você não ter essa preocupação de estar gastando com combustível, você se preocupar só na questão de estar alimentando o sistema elétrico, já é uma conquista grande. O grande vilão hoje, como a gente sempre diz, é as prestações de carro. E aí a gente já está com o carro elétrico, totalmente elétrico, se preocupando só com a sua prestação e com certeza vai ser um ganha-pão a mais para esses pais de família. A ampliação da frota de carros elétricos é vista como benéfica também para o meio ambiente. Vai ser tanto para os taxistas o benefício, né, como também para o meio ambiente, essa linha de crédito sustentável que a Badesp está lançando. E olha, o Piauí registrou entre 2022 e 2023 mais de dois casos de maus tratos a animais todo dia. É o que aponta o relatório final do Grupo de Trabalho de Proteção Animal, composto pelas Secretarias de Meio Ambiente e Segurança Pública. Os dados divulgados pelo Grupo de Trabalho de Proteção Animal revelam que houve um aumento de 18% dos casos relacionados a maus tratos aos animais entre 2022 e 2023. Mais de 80% das ocorrências foram registradas em Teresina. Em todo o estado foram contabilizados 818 casos. Em 2024 já foram registrados 134 casos de janeiro até agora. 28 inquéritos foram concluídos. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, ela vem intensificando suas ações no combate a esse crime que é de maus tratos aos animais, especialmente com relação aos cães e gatos, né, porque são animais que são mais domesticados. Nesses casos em que há violação dos direitos dos animais, caso ocorra um crime, a delegacia, ela vem apurando com rigor, inclusive nós tivemos de janeiro até agora prisões em flagrante. Nós já tivemos aí essa quantidade de inquérito já concluída com várias pessoas indiciadas e intensificando, o nosso objetivo é intensificar cada vez mais o combate ao crime de maus tratos aos animais. A lei de crimes ambientais prevê punição no âmbito criminal para quem pratica maus tratos, fere ou mutila animais domésticos, silvestres, nativos e exóticos. Uma lei razoavelmente nova, né, de 98, onde prevê, no caso de cães e gatos, uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Caso as pessoas sejam presas em flagrante em situações assim, elas são autuadas e não cabe o arbitramento de fiança por parte da autoridade policial. Então aquela pessoa que é autuada, que é presa em flagrante, praticando maus tratos a cães e gatos, ela vai cumprir e ela vai ser punida aí, possivelmente com a pena razoável, que é de 2 a 5 anos de reclusão. A população pode realizar denúncias através do telefone da ouvidoria da Polícia Civil do Piauí, no 988845768, ou ainda no ouvidoria.pi.gov.br. A própria delegacia ambiental, aqui que fica no Centro de Educação Ambiental, em frente ao Teresina Shopping, a pessoa pode vir aqui e registrar a ocorrência pessoalmente, ou pode ir em qualquer delegacia do estado do Piauí e registrar uma ocorrência com relação à prática de crimes de maus tratos, que, com certeza, a nossa polícia, a Polícia Civil, irá investigar e chegar à autoria dessas pessoas que cometem esses delitos. E veja depois do intervalo, mudanças climáticas impactam a qualidade de vida. A TV Assembleia tem novidades na grade de programação, notícias direto de Brasília com a retransmissão da TV Senado. Essa parceria entre a TV Assembleia e a TV Senado proporciona a você uma visão ampla e aprofundada dos assuntos que impactam na vida dos cidadãos. Na TV Assembleia, você acompanha os debates, discussões, sessões plenárias aqui do estado e agora também do cenário político nacional. TV Assembleia, uma TV feita pra você. As mudanças climáticas que têm se apresentado de forma cada vez mais expressiva no Brasil e no mundo, afetam a qualidade de vida e a saúde humana também, sendo a educação ambiental essencial para mudar essa realidade. As mudanças climáticas são a transformação nos padrões de temperatura e clima em que estamos acostumados. Nos últimos anos, essas alterações puderam ser bem mais sentidas com temperaturas mais elevadas e umidade baixa. Mas, além disso, outros eventos extremos, como a seca prolongada no semiárido, as enchentes no sul do país e até eventos fora do Brasil, são a representação dos efeitos do aquecimento global e um alerta para a população. O planeta está se aquecendo e isso não é novidade e isso já era previsto. A meteorologia já previa há anos atrás, muitos anos, e sempre dizendo, alertando da questão de que iria acontecer mudança no clima. E nós estamos vendo isso, né? A pena é que nós, nós habitantes da Terra, não cumprimos aquilo que são estabelecidos no Acordo de Paris, naqueles eventos em prol do clima, que se reúne em todos os países ano a ano. Então, assim, uma prova que nós mudamos, que nós estamos aquecendo o planeta. A gente viu que no período pré-industrial, as temperaturas eram bem menores, bem menores mesmo. Então, depois da indústria, uma prova que isso está sendo inserido no planeta ou na atmosfera, muito de ósseo de carbono, que contribui para aquecer mais ainda a atmosfera e, consequentemente, aquecer os oceanos. Segundo essa geógrafa, as mudanças no clima estão associadas à industrialização e à urbanização em massa das cidades, que não têm uma estrutura adequada para receberem esses eventos. A dinâmica meteorológica, a dinâmica climática, a dinâmica climatológica, tem relação com a variação da temperatura, tem relação com a variação da umidade, tem variação com essa ocorrência de chuva que, ao alcançar o espaço da cidade, vai certamente intensificar esses eventos. E, ultimamente, o painel de mudanças climáticas indica que a emissão desses gases tem afetado a temperatura. Para essa meteorologista, além desses eventos impactarem diretamente a saúde e qualidade da vida da população, também envolve outras esferas, como a economia. É no econômico, é na saúde, é na educação, é econômico já se fala que é. Então, por exemplo, nós temos até os problemas cardíacos, é bem aumentado na questão com o calor. Você fica naquela situação, aquela angústia, aquele calor, você não consegue, você pode ter concentração, é reduzido mesmo a zero. A umidade relativa do ar muito baixa, porque quando a temperatura está alta, nesse tempo seco, aí fica mais aumentado esses efeitos. Então, assim, a vegetação fica muito mais seca, a espécie some com a temperatura muito alta. E, quanto ao ser humano, os problemas de saúde também, eles ficam muito mais aumentados nessa época do ano. Não há como interromper o processo das mudanças climáticas e os eventos extremos do mundo, mas é possível minimizá-los, com políticas públicas e educação ambiental. A cidade tem que se munir de uma infraestrutura necessária para se preparar. Nós chamamos isso de planejamento ordenado, um território planejado. E as cidades, de um modo geral, especialmente no mundo ocidental, não têm se preparado para isso. Não têm se munido de uma infraestrutura suficiente para receber esses eventos. Agora, uma coisa importante, o evento climático é habitual. Agora, quando chega na escala do extremo, aí os governantes, os gestores, têm que se reunir para se preparar para isso. Adotar políticas necessárias para minimizar, porque os eventos vão acontecer. Eles são naturais, eles são habituais. Porém, a cidade tem crescido, o adensamento populacional tem aumentado. E isso, certamente, vai repercutir a intensidade desses eventos. E olha, o governador Rafael Fonteles sancionou a lei aprovada pela Assembleia Legislativa que cria a política estadual de pesquisa, desenvolvimento e qualificação de mão de obra para a produção de hidrogênio verde. A lei, que foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado, é de autoria do deputado estadual Rubens Vieira, do Partido dos Trabalhadores. E agora, irá incentivar a realização de pesquisas e estudos sobre a cadeia produtiva do hidrogênio verde, além de promover a qualificação na área para estudantes piauieses, nos níveis médio, técnico e superior. E no próximo bloco, você confere, cresce a busca por educação mais livre e que incentiva o brincar. A gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco. Acesse www.al.pi.leg.br e aproveite todas as comodidades do TV Alep Play. TV Assembleia. Uma TV feita pra você. Faltando um pouco menos de um mês para o Enem, os alunos devem focar na rotina de estudos, mas também devem se preocupar com a alimentação adequada para um melhor aproveitamento na hora da prova. A Stephanie tem 21 anos e carrega o sonho de cursar medicina. Na reta final da preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece daqui a algumas semanas, além dos estudos e preparo emocional, a jovem conta que também se preocupa com a alimentação. Toda preparação para o Enem é um conjunto de fatores. Desde a forma no dia, principalmente, como você vai se portar, você vai se vestir, você vai descansar. E principalmente a alimentação. Então, há mais ou menos 10 meses, quando eu realmente coloquei meus pés no chão e falei eu vou passar para a medicina nesse ano, eu comecei uma alimentação, não que seja uma alimentação restrita, mas eu evito ao máximo alimentos que eu sei que são nocivos ao máximo à saúde, à minha saúde em específico, como alimentos muito gordurosos, açúcares, porque o açúcar, como bem a nutricionista deve ter dito, da mesma medida que eles, a princípio, te dão uma energia muito grande, mas ao longo do dia vão me tornar uma pessoa sonolenta. E não é isso que eu quero, eu quero o máximo de aproveitamento, poder estudar durante todo o dia. Aqui no Madre a gente passa o dia inteiro nas cabines, na minha sala. Então, eu acho que são N fatores que são muito importantes. É crucial, é crucial se está bem de todas as formas. Esse cuidado com a ingestão dos alimentos precisa ser adotado com o tempo prévio à prova, pois se alimentar corretamente pode contribuir para que o estudante tenha energia suficiente, mais concentração e ajudar até mesmo com a memória. Nesse período preparatório é importante que o aluno tenha a consciência que ele deve se alimentar bem, porque isso vai ajudar ele a melhorar a concentração e se preparar para esse momento. Ele precisa de fontes de carboidrato, de proteínas e de gorduras boas. Nós temos também alguns alimentos que podem contribuir para reforçar a questão da memória, do foco, da concentração. Então, ele pode incluir na sua alimentação alimentos como ginseng, açafrão, guaraná, em pó. É uma excelente fonte que ele vai ajudar a ter mais concentração, deixar ele mais ativo. No dia da prova, a seleção dos alimentos para enfrentar as mais de cinco horas de exame também precisa ser feita com cautela. Especialistas recomendam alimentos mais leves para evitar desconfortos e ricos em carboidratos para dar energia e vigor durante o certame. Ele precisa de um boost de energia. As fontes que nos trazem energia são fontes de carboidrato. Então, algumas opções podem ser frutas, barras de cereal, barra de proteína, que já equilibra também incluindo a proteína. Outra opção seriam fontes de oleaginosas, castanhas, amendoim, paçoquinhas. Tudo isso vai contribuir para que, naquele momento, ali no meio da prova, ele consiga repor a energia e manter o foco e a concentração. Indo para a sua terceira prova do Enem, a Stephanie também já entende a importância de ter a alimentação correta no dia da prova. O dia que eu tenho sete, eu procuro dormir cedo, me alimentar com uma alimentação leve, geralmente uma sopa. E aí, quando é de fato no dia da prova, eu tomo um café da manhã reforçado, o almoço por volta de dez horas, bem mais cedo do que o rotineiro, que é justamente para eu estar já apta, estar no corpo mais leve, a mente mais leve. E levo sempre barrinhas de cereais, uma comida que seja prática, rápida, não contenha um odor forte e que também vai saciar minha fome durante a tarde. Outro ponto fundamental é a hidratação durante o exame. A hidratação é super importante, e isso tanto no preparatório, na véspera e no dia da prova. Então, o aluno não deve esquecer de levar a sua garrafa de água, atentar ali para as regras do dia da prova, mas não deixar de levar água porque é importante também ele estar hidratando. Realmente, realmente muito importante essa preparação pré-prova e também no dia do exame. E olha, amanhã é dia das crianças e a gente vai mostrar que cresce a busca por formas diferentes de ensino. Em Teresina, a educação natural, que promove o aprendizado em espaços abertos e por meio de brincadeiras, tem sido escolhida por muitos pais. Parece ser um quintal de uma casa ou uma área de lazer infantil, mas acredite, esta é uma sala de aula. Promover o ensino em espaços assim, ao ar livre e por meio de brincadeiras no meio da natureza, é a proposta da chamada educação natural. A educação natural ainda é pouco estudada na educação, né? Ela vem mais dos estudos da pediatria, que entendem a importância do contato que as crianças devem ter nos primeiros anos de vida com a natureza. Na verdade, a gente tem que ter na vida toda, mas nos primeiros anos ainda é mais importante, porque é uma educação que prioriza o movimento, que prioriza as sensações, os sentidos, e a natureza é o espaço ideal para que isso aconteça. Então, aqui a gente tem organizadas as turmas, sem as paredes, né? Porque a gente fala em desemparedamento. Então, não necessariamente temos as paredes para que as crianças se agrupem com seus pares e com suas professoras, que são as pessoas de referência delas dentro desse espaço, para que elas desenvolvam as atividades que são estruturadas conforme o nosso programa pedagógico. Hoje, a escola que Vanessa criou conta com 43 alunos. E aos poucos, os pais vão aderindo à ideia de dar aos filhos um ensino fora das quatro paredes das salas de aula convencionais. A Emanuele percebeu que a filha Mariana, de apenas dois anos, tinha pouco contato com brincadeiras ao ar livre e com a natureza, por morarem em um apartamento. Foi aí que ela soube da educação natural. O fato de estar dentro de um apartamento, de quatro paredes, de não haver um estímulo maior, a falta da natureza, o verde, o contato com a areia, isso me fez perceber que a Mariana precisava de algo a mais. E aí, eu vim em busca do quintal. Tinha que vir conhecer, mas eu tinha que trazê-la para que ela se ambientasse. E eu queria saber qual seria a primeira impressão dela com o quintal. Ela amou, ela brincou muito, ela adora brincar de comidinha. Então, areia, água, misturou, fez um bolinho, ela gostou muito. Esta casinha de taipa aqui foram os próprios alunos que levantaram. Imagine você o conhecimento que eles adquiriram neste processo de construção desta casa. Pois é, a educação ao ar livre e as brincadeiras ajudam muito no aprendizado desses alunos. A Emanuele percebeu muitas melhoras no comportamento da Mariana com o divertido método de ensino. Quando a gente chegava em casa, ela trazia fundamentos do quintal de forma espontânea, de forma mais a brincar. Mas eu percebia que ela começava a contar, que ela começava a identificar as cores, alguns objetos que a gente não brinca em casa, que a gente não vê em casa. Mas ela já identificava os animais, é um ponto que ela ama, ela ama muitos animais. Então, quando tem atividade aqui no quintal com os animais, ela se destaca. Porque ela identifica os animais, ela identifica os sons. Então, realmente a gente percebeu que ela começou a trazer fundamentos do quintal, que ela aprendeu brincando, mas que a gente sabe que é importante para o dia a dia e até para o desenvolvimento futuro dela. Um dos benefícios que eu gosto muito de destacar é o tempo que a criança tem para maturar aquilo que ela aprende. Então, uma mesma sensação que ela tem hoje, amanhã ela tem de novo, e de novo, e de novo, até que isso para ela se torne algo natural, algo aprendido. Então, tudo, cognitivo, linguagem, socialização, equilíbrio, toda a parte motora, toda a parte sensorial, tudo o desenvolvimento é integral. E olha, a gente segue falando sobre a importância do brincar para o desenvolvimento infantil aqui no estúdio com a psicóloga Edlene Silva. Bom dia, Edlene, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Além. Bom dia, Juliana. É um prazer. O brincar é muito importante. A criança precisa, a sociedade precisa reconhecer que o brincar para a criança é algo que vai facilitar o desenvolvimento sadio da criança, o desenvolvimento positivo para a criança. A criança, muitas vezes, fica presa nas telas, elas ficam isoladas, e isso os pais não têm percebido ao ponto de não oferecer tela para essas crianças. Porque a criança, no mínimo, poderia ficar até 20 minutinhos ao dia com as telas, no mínimo, desculpa, no máximo. E tem ficado, às vezes, 10 horas por dia já, atende criança com 10 horas ao dia de duração em telas. Edlene, quando a gente fala, né, nessa matéria, até mostrou que os pais têm procurado mais, né, esses ambientes, ambientes escolares, creches, espaços de brincar, onde existem essas brincadeiras mais livres, mais naturais, com contato na natureza, na terra, como era de antigamente, né, e longe, como você falou, das telas. O que é que essas atividades, no dia a dia dessas crianças, pode trazer de positivo para o desenvolvimento delas? Ela traz uma emoção positiva, ela traz um aprendizado positivo, ela traz também um momento em que as crianças convivem com outras crianças e com os pais, que é um tempo de qualidade, que isso vai positivamente afetar a criança no desenvolvimento pessoal, a criança vai crescendo no ambiente natural, e que os pais precisam fortalecer, e que a sociedade precisa compreender que isso é fundamental e é um direito da criança. E o que é que isso pode trazer também de positivo no desenvolvimento da saúde mental dessas crianças? Tem estudos que mostram que crianças que brincam mais com a natureza, elas têm menos possibilidade de ter problemas mentais. A criança com a natureza, ela tem algo natural, já diz natureza natural, algo que ela precisa, que nada é já produzido, nada muito apressado, tudo no tempo da criança. A criança, muitas vezes, os pais pensam assim, meu filho está quietinho, mas está com uma tela. Na natureza, não. Ele vai brincar naturalmente, explorar a natureza e a natureza é saudável. Edilene, a gente percebe muito que no dia a dia a gente vive uma vida onde os pais, às vezes, passam o dia trabalhando, né, e tem uma vida corrida, às vezes, chega em casa, muitos trabalham e estendem esse trabalho para dentro de casa, no celular, no computador, e às vezes, esse momento de atenção e dedicação fica para trás, né? E essa criança, às vezes, eu vejo que elas buscam muito isso, né, essa interação com os pais, e acabam que muitos dão as telas, como você falou. Então, assim, para todos esses pais que estão nos assistindo nesse momento, eu sei que, às vezes, é até uma cobrança deles, não é às vezes porque o pai quer fazer isso, mas, às vezes, é tipo uma obrigação, vamos dizer, deles, com o dia a dia, com o compromisso com o trabalho, né, com aquela questão de estar ali, tendo que sustentar o lar. E aí, o que a gente pode dizer para esses pais, né, que querem realmente mudar essa situação, querem criar tempo de qualidade, querem dedicar um brincar mais saudável com essas crianças? Que eles ofereçam brinquedos, brinquedos que positivamente vão fortalecer o desenvolvimento dessa criança. Existem brincadeiras lá mais atrás, bem antigamente, nos interiores, as crianças brincavam com areia, com caixinha de fósforo vazia, faziam carrinhos. Hoje, não, as crianças brincam com celulares, com telas, e elas ficam mais isoladas. Os pais chegam cansados e, muitas vezes, a criança pede para estar com os pais, choram. É uma forma de pedir atenção, só que é oferecido uma tela, e a criança só pede porque conhece. Se a criança não conhecesse as telas, elas não vão impedir as telas. E a gente fala dessa questão do brincar, né? Como criar esse momento de qualidade, né? A gente está chegando, amanhã é o dia das crianças, muitos pais, você falou da questão de dar brinquedos. Muitos pais acabam compensando essa ausência, né, do brincar, né, aquele momento dedicado, dando só brinquedo, brinquedo, brinquedo. É importante essa interação, é importante realmente não só dar brinquedos, mas, de fato, sentar no chão, por exemplo. É muito importante. Brincar, incentivar, participar da brincadeira e criar momentos de qualidade com seus filhos. É muito importante, até porque a criança precisa da presença dos pais. E, muitas vezes, os pais estão muito ausentes e sentar no chão, brincar com a massinha, brincar na chuva, ter um contato com a criança, naquele, assim, se jogar no mundo da criança. Que, muitas vezes, a criança que precisa se jogar no mundo dos pais, elas são levadas a bares, a restaurante. Aí, tem uma tela ali para os pais poderem se alimentar, digamos assim, que em paz, né, que muitos dias, assim, tem que ficar em paz, dá uma tela. Não, eles precisam viver o mundo da criança. A criança precisa desse tempo, meu pai, estar sentado aqui no chão, brincando comigo, jogando futebol. Ok, então. A gente agradece a participação da psicóloga Edilene Silva, com dicas importantes aí. Então, a nossa dica maior é que aproveite esse dia das crianças e realmente brinquem, né, com as crianças. Brinquem, se jogam no chão, banhem na chuva, brinquem com as suas crianças. Que vai fazer muito bem, tanto para os pais, quanto para as crianças. E as nossas crianças é o nosso futuro, são os nossos adultos. Tá, ok, então. Obrigada, Juliana. Obrigada, Juliana. E a seguir, você vai conferir os destaques da cultura real e esse. A gente volta daqui a pouco. Acreditamos que a produção rural é uma excelente força para mover a economia do Piauí. Trabalho que gera renda e dignidade. Agora na TV Assembleia, você assiste o programa Piauí que produz. Hoje, vamos mostrar a riqueza e diversidade do Piauí, a agricultura familiar, o agronegócio, as indústrias, feiras e produtos. Com entrevistas exclusivas, matérias especiais, histórias inspiradoras. Eu te espero no Piauí que produz na TV Assembleia. Venha descobrir o que faz do Piauí um estado tão especial. Se liga, na TV, feita para você. Amanhã, 12 de outubro, é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Fieis em todo o país dedicam esse dia à santa que é padroeira do Brasil. Nossa equipe conheceu a mãe e uma filha que são devotas e já alcançaram muitas graças por meio de oração. A devoção por Nossa Senhora Aparecida é algo que passa de geração em geração. Pelo menos no caso da Jainara e de sua mãe Salete, funciona assim. O amor e a admiração pela santa mãe de Jesus é algo fácil de explicar. A devoção para nós cristãos é uma caminhada junto a Maria para chegar a Jesus, a Deus. Deus nos trouxe Maria como mãe, nos deu Maria como mãe para trazer Jesus para a nossa salvação. E ela é uma escada que nos leva a Jesus. A devoção é uma prova de fé para nós cristãos que nós temos em relação a Nossa Senhora, a Maria, mãe de Jesus. E nós devemos caminhar com ela, nos inspirar em suas virtudes. Essa é a prova de fé da nossa salvação. É a busca pela nossa salvação junto a Jesus Cristo. A padroeira do Brasil também já realizou muitas graças que foram alcançadas pela dona Salete. Essa relação é de uma devoção e de uma fé muito grande. Então, eu já consegui vários milagres que ela conseguiu para mim, a respeito de doenças. E aí eu fico buscando eternamente. Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, de Nossa Senhora da Conceição, das santas. Porque a santa aparecida é uma só. Maria, mãe de Jesus. Nossa Senhora Aparecida foi proclamada padroeira do Brasil em julho de 1930 pelo Papa Pio XI. Em quase 95 anos desde a sua proclamação, a santa reúne até hoje milhares de fiéis em todo o mundo. A igreja que leva o seu nome reuniu durante nove dias de oração, dezenas de pessoas que ouviram do padre a importância que a bondosa Maria tem na vida de um cristão. Maria foi e continua sendo a mãe de Deus e mãe nossa. Maria é a mãe de Deus, intitulada, escolhida e eleita pelo próprio Deus. Deus se encarnou em nossa terra por meio dela, através dela. Então, a partir daí, ela é a bem-aventurada, a bendita entre todas as mulheres, a plenificada da graça de Deus. Ninguém mais tem mais graça do que ela. Maria toma um lugar privilegiado em toda a comunidade da igreja e da comunidade orante, celebrante, peregrina. Porque a nossa peregrinação, enquanto filha de Deus, é tê-la como mãe que vai nos auxiliando, nos ajudando a ficar cada vez mais perto de Deus. E ela, como mãe, sabe muito bem como fazer isso. Para quem segue os passos de Maria até hoje, garante que essa devoção seguirá adiante, pelas próximas gerações. Eu sou filha de uma pessoa que é muito católica, muito devolta. E ela implantou isso na nossa família. Então, com isso, eu estou implantando na minha também. Meus filhos, todos gostam da igreja, são católicos, gostam de Maria, são devotos, eles têm muita fé, eles procuram seguir os caminhos de Maria, de Jesus, e aí a gente vai. Então, você que também é devoto de Nossa Senhora, mesmo que não seja, mas é a mãe de Deus e mãe nossa, sinta-se convidado para esse grande momento de fé. Vamos celebrar, vamos rezar, porque a mãe de Deus é mãe nossa e ela está sempre nos acolhendo e sempre nos abençoando. E amanhã será realizada a 18ª Festa da Mãe de Deus. E para sabermos mais sobre essa celebração, que já tem calendário consagrado em Teresina, nós vamos conversar com o coordenador da Festa da Mãe de Deus, o Padre Geneilson Bezerra. Bom dia, Padre, seja bem-vindo, é um prazer receber. Bom dia, eu que agradeço o convite e a oportunidade para falar dessa grande festa. Olha, amanhã será de fato a celebração, mas toda essa peregrinação acontece durante todo esse mês de outubro, começou lá no dia 1º, não é isso, Padre? Isso, a festa é amanhã, mas a preparação começou bem antes. Então, dia 1º iniciamos com a peregrinação, andando em algumas escolas, algumas paróquias, hospitais e assim levando a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida para fazer também essa motivação e a manifestação do povo diante da imagem. Qual a importância dessa imagem para a fé católica? A importância da imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela traz para nós, ela como mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a imagem ela nos traz essa representação da Mãe de Cristo, como todas as outras Marias também é a Mãe de Cristo, e traz para nós essa, conseguimos diante da imagem manifestar a nossa fé, o nosso amor e a nossa devoção à Nossa Senhora. Nossa Senhora é considerada a padoeira do Brasil. Do Brasil, exatamente. E aí, quando a gente fala, né, de uma divindade, vamos dizer assim, né, de uma fé tão enraizada como todas as pessoas católicas, uma festa dessa realmente é importante, ela já está na 18ª edição, o calendário consagrado aqui em Teresina. E o que a gente pode esperar dessa celebração amanhã, Padre? Então, nessa expectativa já dos últimos ajustes, nós estamos muito empolgados, né, para receber um grande público, porque essa festa da Mãe de Deus é essa manifestação pública da nossa fé. Então, é interessante observar, nesses dias de peregrinação, como tem sido bonito a acolhida da imagem. Então, essa expectativa também se dá desde esses dias da peregrinação para este grande momento amanhã. Esperando todo aquele público das diversas regiões aqui da nossa capital, estamos nos preparando muito bem, com muito carinho, toda a comissão para acolher. Então, é um momento muito importante para toda a Arquidiocese, todos os CIEs, para manifestar publicamente a sua fé, o amor e devoção à Nossa Senhora. Padre, essa festa amanhã, né, no dia 12, ela começa com missas, depois vai com a caminhada, ela depois tem a coroação e encerra com a grande festa musical. Fala um pouquinho como é que vai ser, né, essa programação, onde vai ser essa concentração e como as pessoas podem participar. Então, inicia amanhã às 6h30, no adro da Igreja São Benedito, com a concentração ali, se preparando, aquecendo para este momento de graça. Depois, a Santa Missa, às 7h, presidida por Dom Juarez, nosso arcebispo. E logo depois, nós iremos percorrer as ruas de Teresina, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, até chegar na Igreja Catedral, onde nós faremos a coroação de Nossa Senhora. E logo depois, ficará ali o Ministério de Música, tocando um pouquinho, logo depois da coroação. Essa concentração acontece ali no adro da Igreja São Benedito. As pessoas que quiserem participar, todo mundo pode participar desse momento? Pode, sim. É um momento em que iremos acolher a todos, aqueles que são devotos, aqueles que querem ir lá, diante da imagem, fazer a sua prece. Também agradecer a ela pela intercessão. Então, pode todos chegarem lá, vestir a sua camisa, inclusive, ainda hoje tem a venda de camisas lá no Paulo VI, na Avenida Freire Serafim. Quem quiser adquirir, corra para lá, porque nós estamos nas últimas unidades. Tá ok. Então, a gente agradece a participação do coordenador aí da Festa da Mãe de Deus, Padre Geneilson Bezerra. Muito obrigada pelas informações, uma ótima celebração. Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado. E aguarda todos amanhã, na 18ª Festa da Mãe de Deus. Bom dia, Padre. E olha, a gente muda agora um pouquinho de assunto. Nós vamos saber o que é que tem na programação cultural com a Malu Nunes. Olá! Nos dias 12 e 13 de outubro, o Museu do Mar em Parnaíba recebe o espetáculo O Diário Jane Frank, uma adaptação do coletivo Cabaça. Ambas as apresentações acontecerão na Sala Carmen Carvalho, no Museu do Mar, às 19h. Os ingressos já estão disponíveis. Para mais informações, é só entrar em contato através do Instagram, arroba Museu do Mar PHB. No dia 13, em Teresina, o Palácio da Música abre espaço para a Orquestra Sanfônica de Teresina, em uma apresentação especial em comemoração ao Dia das Crianças. O evento é às 11h e a entrada é franca. E no projeto 6h30 deste mês, tem Fernando Atacai. A artista se apresenta em quatro cidades do Piauí. Teresina, Oeiras, Piripiri e Parnaíba. Dos dias 15 a 18, respectivamente. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias dos teatros em que a artista irá se apresentar. Bom dia e um ótimo fim de semana. E no próximo bloco, você confere os destaques do Esporte Piauí. Esse a gente volta já já. Nós temos um encontro marcado agora em um novo horário. Ao meio-dia ou logo após a sessão plenária, no Alep TV, primeira edição. Informação precisa de qualidade e os fatos que impactam no seu dia a dia. Além de tudo o que acontece no Legislativo Piauiense. De segunda a sexta-feira, ao vivo, ao meio-dia ou logo após a sessão plenária. Eu espero por você no Alep TV, primeira edição. E vamos agora saber os destaques do Esporte Piauiense com o nosso comentarista esportivo, Flávio Meirelles. Bom dia, Flávio. Seja bem-vindo. Um sextou aí na nossa semana. Sextou. Aquela expressão gostosa que a gente gosta de falar, né? Sextou. Tem muita coisa para a gente falar, viu, Ju? Vamos começar falando de favelão? Vamos sim. As seleções piauienses descobriram ontem os seus adversários no favelão, que é a etapa nacional da Taça das Favelas, que está acontecendo em São Paulo. Os meninos ficaram no Grupo A, junto com o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. E as meninas também ficaram no Grupo A, só que torneio feminino, claro, junto com São Paulo, Ceará e Paraíba. A equipe masculina joga hoje, às 8 horas da manhã, ou seja, daqui a pouquinho, contra o Rio de Janeiro, enquanto as meninas estreiam no sábado, às 9h20 da manhã, contra a Paraíba. Então, vamos ficar na torcida pelos times que estão representando o Piauí na Taça das Favelas, lá em São Paulo. O sorteio foi ontem no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, que está sendo reformado. Em breve vai ser inaugurado da forma que merece o Pacaembu, um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro. Agora a gente muda de assunto, sai do favelão, vai falar de Série B do Campeonato Piauiense, porque o fim de semana promete muito, viu, Ju? No domingo, o Flamengo vai enfrentar o comercial pela última rodada dessa primeira fase da Série B do Campeonato Piauiense. Com a pior campanha da competição e já eliminado, o presente do rubro-negro contrasta com o passado glorioso de muitos títulos e ídolos. Confere aí. Derrotas, derrotas e mais derrotas. 2024 nem acabou, mas já é um ano para se esquecer do Flamengo do Piauí. Aliás, os últimos três anos foram de desempenhos bífios dentro de campo. Entre 2022 e 2024, o mais querido jogou 27 vezes e acredite, ganhou só um jogo neste tempo todo, somando cinco empates e 21 derrotas. Na Série B deste ano, o sonho do retorno à elite do futebol piauiense foi a cada resultado ruim, virando um pesadelo. O mais querido vai amargar mais um ano na segunda divisão estadual, para a tristeza da sua grande e maltratada torcida. Quem viveu as décadas de glória do Flamengo como atacante em Joniel lembra das eras de ouro de uma das equipes mais tradicionais do Piauí e mais vitoriosas também. Ele estava no elenco que conquistou o tricampeonato piauiense de 86, 87 e 88. Foram 15 anos vestindo a camisa rubro-negra. O Flamengo, como eu era afiliado ao Flamengo, me subiu para o profissional. Onde eu tive o campeonato de 1984 com o gol e o famoso tricampeonato do Flamengo, 86, 87 e 88. Que foi a... eu acho que para alguns foi o time que deu a maior alegria foi esse tricampeonato. Batistinha é outro que está na lista dos grandes atacantes rubro-negros, que deu muitas alegrias aos flamenguistas, viu? Nesse período da década de 80, até pegando um pouquinho de 90, o Flamengo teve grandes momentos, conseguindo aí o tricampeonato. Eu fico muito feliz por ter participado desse feito. O Tarso não viveu as décadas de ouro do mais querido, mas no final dos anos 90 e início dos anos 2000, jogou no meio de campo de um Flamengo aguerrido. Em 2001, o time foi longe na Copa do Brasil, chegando às oitavas de final. Um Albertão lotado encarou o Corinthians e o Tarso marcou o dele. A gente tinha um time que fomos para a Taça São Paulo em 98, porém dois anos antes nós já tínhamos esse time montado de garotos. E aí é um trabalho a longo prazo, coisa que atualmente os dirigentes e muita gente envolvida no futebol não tem essa paciência, vamos dizer assim. Eles trabalham a médio e longo prazo, eles querem o imediatismo. Joniel, Batistinha, Tarso, ídolos rubro-negros que são sinais vivos da grandeza do Flamengo do Piauí. Mas quando eles se juntam para conversar sobre o clube, o assunto passado glorioso fica de lado. A preocupação deles é com o presente decadente e com o futuro de incertezas. O Flamengo sempre foi forte com a base. Eu sempre digo que o Flamengo só vai resserguer quando tiver uma base sólida, uma base com planejamento tanto dentro e fora de campo, que tem que ter dinheiro. Hoje o futebol é muito caro. E também tentar reaver o patrimônio que foi decapitado por alguns diretores do esporte Flamengo. O que a gente acha mais estranho nisso tudo é que todo mundo sabe aqui no Piauí, em Teresina, que a venda foi irregular e ninguém faz nada. Mas eu espero que essa diretoria atual aí já tenha um sinal que a venda parece que foi feita irregular. E é só se provar para ver se o Flamengo recupera o patrimônio social, que foi um dos pilares do esporte do Flamengo. Vários anos o Flamengo vinha se arrastando para não cair, até que caiu. E agora a maior dificuldade para subir. E a gente está pagando, né? Eu digo a gente assim porque eu amo o Flamengo, é um time que eu tenho muita gratidão, porque é um time que me lançou por tibol profissional. E eu fico triste, porque o Flamengo não é para estar passando essa situação. E diante de um time em crise administrativa, esportiva e financeira ao mesmo tempo, a pergunta que o torcedor rubro-negro se faz é, o Flamengo do Piauí tem jeito? A pergunta é difícil, né? Rapaz, a gente torce para que tenha jeito. A gente espera que alguém possa chegar à frente do Flamengo e transformar aquele clube. O Flamengo do Piauí vai enfrentar o comercial aqui no estádio Lindolfo Monteiro pela última rodada da primeira fase da Série B do Campeonato Piauiense. E o cenário aqui nas arquibancadas deve ser muito parecido com este daqui. Vazio e pouco público. Mas entre os três ídolos do Flamengo do Piauí, é unânime que a torcida é o principal patrimônio rubro-negro. E é por meio dela que o mais querido poderá voltar a viver dias melhores. O maior patrimônio que o Flamengo tem, principalmente nessa sua volta, é voltar ao lado da sua torcida. Porque se fizer um trabalho junto à torcida, a torcida volta. E em tempos difíceis como este, ídolos, diretoria e torcida podem se inspirar no trecho do hino do rubro-negro que diz Flamengo, a tua glória é lutar. Ah, e Flávio, realmente é triste, né? A gente vê essa situação que o Flamengo se encontra atualmente, um dos times mais tradicionais do Piauí. Também com uma das maiores torcidas, né? Realmente a gente fica lamentando a situação. Verdade, muito triste. E chama atenção esse número, né? Em três anos, o time conquistou uma vitória. É bizarro demais. Então a gente tosse para que o Flamengo se reerga. Mas está difícil, viu? Só para ter noção, se tivesse rebaixamento na Série B do Campeonato Piauiense, o Flamengo cairia. Ou seja, hoje o Flamengo é um time de Série C do futebol piauiense. Muito triste. O Flamengo volta a campo no domingo, às 4 horas da tarde, no Lindolfo Monteiro, contra o Comercial. Nesse mesmo horário, no Albertão, o Atlético Piauiense e Piauí se enfrentam. Essa rodada vai definir o segundo finalista e o segundo time com vaga na Série A do ano que vem. No domingo também tem futsal, viu, Juliana? Pela Copa do Nordeste de futsal, o Campo Largo estreia na Copa do Nordeste, né? Contra o Simão Dias de Sergipe. Os jogos são lá em São João do Jaguaribe, no Ceará. E só para finalizar aqui minha participação, vou falar de futebol feminino, porque ontem o Brasil, o time sub-17 do Brasil, feminino, jogou contra o time sub-20 do Real Madrid. Então fazendo uma excursão ali na Espanha como preparação para o Mundial. O Brasil ganhou por 4 a 0. A Ingrid, piauiense, marcou um dos gols. E agora o time volta para cá, vai para a República Dominicana, onde vai ser disputado o Mundial. A estreia do Brasil é na próxima quinta-feira contra a Zâmbia. E a gente vai torcer para a seleção se dar bem e para a nossa piauiense, a Ingrid, se dar muito bem também. A gente fica aqui então de dedinhos cruzados, torcendo pela seleção e também pela nossa piauiense, tá bom? Verdade, dedinho cruzado sempre. Bom dia para você, Flávio. Muito obrigada pelas informações, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. E olha, antes de me despedir de vocês aí de casa, eu tenho um recadinho. A partir de hoje, a TV Assembleia exibirá conteúdos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual, o PRODAV, das TVs públicas. Serão mais de 30 produções audiovisuais entre séries dos mais variados estilos, desde infantis a documentários. E olha só, em homenagem ao Dia das Crianças, hoje às 9 horas da manhã, ou seja, daqui a pouco, será exibido aqui na TV Assembleia, no canal 17.1, a série infantil Tiago e Isis e os Segredos do Brasil. A minha dica para você é não perca. E o Bom Dia Alep de hoje... Ah, desculpa. Bom, vai ser mais uma de nossas descobertas. Mais um segredo do nosso Brasil. E vamos lá! Tá aí, muito legal. Nossa dica realmente é não percam, que é muito legal. E o Bom Dia Alep de hoje fica por aqui desejando a você uma excelente sexta-feira, agradecendo o carinho da sua audiência ao longo da semana. Um feliz final de semana a todos, um ótimo dia das crianças. Aproveitem, pais e crianças brinquem bastante. Até mais. Tchau! Tchau!